Se alguém quiser vir a voz-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-lhe, o que quem perder a sua vida por amor do meu nome, achará. Chamamos a vossa atenção para esse testemunho que relaciona-se à vida de um pastor, que por amor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi para trás das cortinas de ferro em um país distante. Escutem. Irmãos queridos, eis aqui um testemunho, Embora triste, nos transmite fé e amor, em um país deste tenebroso mundo, aconteceu com a vida de um pastor, esta mensagem com poder anunciava, Só Jesus Cristo tem a paz e o perdão, e quando Ele o Evangelho propagava, foi cruelmente conduzido à prisão. Vocês, cristãos, precisam morrer, morrer aos poucos. Vocês sabem que em nosso país é terminantemente proibido falar no nome de Cristo. Nós não gostamos, não acreditamos, nós morremos. Por este motivo, você vai sofrer os piores castigos, a menos que você negue o nome dEle. Vamos, negue o nome de Jesus e não será torturado, sairá livre, será um dos nossos. Não vou negar a meu Jesus, Deus dizia a Ele, podem matar, podem fazer o que quiser. Eu sofrerei o mais cruel e vi o castigo, mas vos afirmo que não nego a minha fé. Eu li na Bíblia que o morrer pra mim é ganho, sem vacilar, eu levarei a minha cruz. De alegria a minha alma está chorando, meu galardão está guardado com Jesus. Ah, então é assim. Quer dizer que você prefere sofrer a negar o nome dEle? É sinal que Ele o ama muito. Sendo assim, teremos que aumentar o castigo deste pastor fanático. Mas, nós já fizemos tudo por Ele. Ele continua firme, sem querer negá-lo. Uma coisa ainda não foi feita. O quê? Vamos, fale logo. O filho dEle. Ele tem um lindo filho. Então você tem um filho. E quantos anos tem o seu filho? Meu filho, meu filho tem cinco anos de idade. E o que vocês querem com Ele? Ele é inocente, não sabe de nada. Ele não tem culpa de nada. Deixem-o em paz. Mande buscar o filho dEle. Eu vou, Chef. Eu vou. Eu já sei onde Ele mora. E traga o mais depressa possível. Jesus querido, meu pai está sofrendo. Eu te suplico, tenha dele compaixão. A minha alma, ó Senhor, está gemendo. Estou pedindo, houve a minha oração. E assim, o menino suplicava. Quando o soldado dEle se aproximou. Venha comigo, assim dizia para ele. Não tenhas medo, foi seu pai quem me mandou. Como é, pastor? Aqui está o seu filho. E nós vamos torturá-lo. Você vai ou não vai negar o nome de Jesus? Não. Não, não vou negar. Mas seu filho vai ser torturado. Eu jamais negarei o precioso nome de Jesus. Venha. Mas, o que vocês vão fazer com ele? Agora o seu pai, o seu pai terá que negar o vosso Jesus. Mas, eu, eu não vou negar, meu Jesus. Soldado, traga o alicate. Pois vamos arrancar de as unhas a sangue frio. Aqui está, Chef. se nós sim começaremos para assumir essas coisas. Aleluia, Jesus. Vem devagar. Aleluia, Jesus. Uma a uma. Oh, como que está com a crueldade. Meu filho está se esvaindo em sangue. Meu filho não vai aguentar tamanho sofrimento. Terei que fazer a vontade deles. Terei que negá-lo. Como é, pastor? Já arrancamos as unhas das mãos do seu filho. E você? Vai ou não vai negar o nome de Jesus? Não. Não, eu, eu não, eu não vou negar o nome de Jesus. É, já que você não vai negar mesmo. Vamos arrancar as unhas dos pés. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não, não, não faça um isto com o meu filho, não. Então negue a Jesus. Vamos. Eu, eu, eu. Papai, não negue a Jesus. Já estou partindo para a glória. Contemplo Jesus com os braços abertos me chamando. Contemplo, papai, minha coroa em suas mãos. É tão linda, papai. Oh, papai, vale a pena morrer sem negar a Jesus. O menino foi fiel até a morte e foi forte e nos deu esta lição. Porém, seu pai me ensinou sempre a verdade. Naquela hora caiu em contradição. Vamos seguir o exemplo do menino. mesmo em tortura fez brilhar a sua luz. Meu testemunho em perfeita santidade e foi morar eternamente com Jesus. o menino. Amém. 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 Obrigado.